Hoje nós tá pica e pivete, tá? Cabelo, lourinho, disfarçado e coisa e tal Cabelo, lourinho, disfarçado e coisa e tal Ninguém dash, te tira de cima do meu pau Ninguém dash, te tira de cima do meu pau Ninguém dash, te tira de cima do meu pau Badiu, badiu, cá de vitória, só quer os cria do trem bala O L.I.C. que fode forte, pode 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 forte, a xereca delas Por cima, por cima é só sentado, um paninho na mão, calçando, chucatucadão no bucetão Não para não Por cima é só sentado, um paninho na mão, calçando, chucatucadão Na tucadão, na tucadão, na tucadão Na tucadão, na tucadão no bucetão Hoje nós tá pica e pivete, tá? Cabelo, lourinho, disfarçado e coisa e tal Cabelo, lourinho, disfarçado e coisa e tal Ninguém dash, te tira de cima do meu pau Kabô, 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 Burra, Kabô homeowners Ninguém dash, te tira de cima do meu pau Ninguém dash, te tira de cima do meu pau Ninguém dash, te tira de cima do meu pau Bate o baduca de vitória, só quer os cria do trem bala O LC que fode forte, pode 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 forte, a xereca dela O cima é só sentado, um paninho na mão, você não chuga, tu cadão, no bucetão, não para não O cima é só sentado, um paninho na mão, você não chuga, tu cadão, no bucetão Tchau